Música Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Espero que gostem Música Música Foda-se Foda-se Tenho que penear da frente furado Como é que diz? Estavam sentindo muito no chão Muito... E pronto Peneo furado Agora não há nada a fazer Tem mais rebote que eu vou para casa Vou tentar levar uma bomba em ferro e ver se consigo chegar a casa Mas não vai ser fácil Vamos ver Oh senhor E agora, onde é que arranjaste esta bomba? Mas já se dá, está aqui a se fixe. Hã? Onde é que há a se bomba? Acho que foi, não é que as duas partes ou não, foi numa delas, mas... É para encher as pesquisas. As pesquisas. Nuno, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Ufa pessoal, conseguimos chegar aqui à oficina. E pronto pessoal, amanhã vou ao Sr. Torres comprar uma câmara de ar, depois vou a Brás e Filhos para trocar o pneu. E está feito. Espero que tenham gostado, subscrevam e deixem um like. Tchau pessoal.